Tatiana, por que você decide escrever esse livro? Por que você decide falar pra gente dessa jornada de uma mulher que foi violada, que foi violentada? Eu decidi escrever esse livro porque aconteceu com uma amiga muito próxima a mim, que é a Joana Jabás. E eu vivi isso ao lado dela, mesmo estando longe, porque eu moro em Portugal, ela mora no Brasil. Isso aconteceu com ela em 2014 e foi uma violência, assim, devastadora. E aquilo me marcou por estar muito perto dela, mas também pelo medo que eu acho que todas nós mulheres carregamos desde sempre, que é um medo formador da nossa subjetividade. Todas nós saímos na rua olhando pra trás ou tomando cuidado com medo, que é um medo físico, emocional, subjetivo, que define tantas coisas na gente, né? Então, eu acho que aquilo faz parte de mim como escritora também. A questão da violência contra as mulheres é uma questão que já estava nos meus livros anteriores, mas aqui se tornou mesmo o centro, né? Eu quis entender como um estupro, ele devasta uma vida e como eu queria entender como é possível viver depois disso, depois de uma violência tão grande, né? Uma violência que causa um tipo de morte física e subjetiva na pessoa, porque você, uma mulher violentada, ela nunca mais é a mesma mulher, mas ao mesmo tempo eu queria que, eu queria reforçar o renascimento dessa mulher, a força e a vida dela, a força que é preciso ter pra voltar a viver, né? Isso me interessava muito também. Então, às vezes, até quando alguém diz que tem medo de ler o livro, por conta do tema, tem medo de ser muito duro, ou até um pouco o que você estava falando da sua leitura, eu sempre, não necessariamente eu digo, mas eu penso, eu acho que é um livro que dá a mão ao leitor, porque é claro que é um tema muito duro, mas eu tento trazer muita vida junto. Então, acho que é isso. Não, e traz muita vida junto e, simbolicamente, tem nascimentos, né? Tem a gravidez dessa mulher, tem o corpo dela mudando de novo. Essa, a percepção que ela tem do próprio corpo, depois do estupro, muda. E isso também me impressiona muito no livro, como você vai conseguindo traçar essa mulher olhando pro espelho, olhando pro seu corpo, pros vários usos dele e tentando dominar esse corpo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Sobre essa sua escolha, sobre esse lugar que você encontrou pra conversar com a gente sobre as mudanças que essa mulher passa a partir do próprio corpo. É isso que até, na verdade, com a personagem, que é a Júlia, isso começa antes do estupro, né? E que tem muito a ver com a relação com a cidade, com a relação com o Rio de Janeiro, que é uma cidade que exige muito do corpo da mulher, né? Então, desde a infância, ela tem uma demanda ali, ela sofre bullying porque ela é gordinha, porque ela é dentuça, porque ela não tá enquadrada naquele, no perfil de beleza, né? Então, ela já começa uma certa obsessão por isso, ali na adolescência, a coisa de fazer ginástica, de querer um corpo belo. Então, toda essa obsessão por essa beleza e depois que o corpo é violentado, que ela diz que, diante do espelho, ela diz que nunca mais ela consegue achar o corpo bonito, né? Porque é como se tivesse ali aquelas marcas não só profundas, não só dentro dela, mas também na superfície daquele corpo, né? Então, o renascimento passa por esse renascimento do corpo. Por isso, também, pra mim, era muito importante a questão do sexo, de aparecer na relação dela com o marido à volta do sexo. e a questão da maternidade também passando pelo corpo, né? Pela gravidez, por uma gravidez também não idealizada, porque muitas vezes a gente idealiza essa coisa da gravidez. Então, a gravidez, a relação com as crianças e tudo isso passando por uma relação física, corporal também, com a cidade do Rio de Janeiro, né? Que é essa cidade que, ao mesmo tempo, que te exige essa beleza, mas que é essa cidade que destrói esse corpo da Júlia, da personagem, né? E, enfim, essa relação ambígua dessa exigência de beleza e, ao mesmo tempo, dessa... dessa devassidão, assim, do corpo dela. A Júlia, que narra, a narradora, a personagem, ela tá contando a história pra gente e a gente encontra a Júlia, nosso encontro com ela como leitores é ela escrevendo essa carta pros filhos, né? Começa assim, ela escrevendo as cartas pros filhos e essa narrativa para os filhos, o jeito que ela conta é um jeito diferente, né? É um... Quando você tem um... Quando você tem... Esse... Essa escuta é uma carta endereçada, é pra eles. Então, a escrita também tá ligada a essa herança que ela quer passar e pra você, como escritora, deve ter sido muito interessante em dar voz pra essa personagem e escrever essa carta. É, justamente eu tava... É uma questão que me preocupa muito também nos meus outros livros, essa ideia da herança familiar, daquilo que a gente recebe dos nossos antepassados, sobretudo daquilo que a gente recebe em silêncio, daquilo que nunca nos foi contado e que acaba aparecendo e muitas vezes aparece no corpo, aparece como sintoma mesmo. E... Então, aqui, pela primeira vez, eu mudo um pouco de lugar porque já não são os personagens que recebem essa herança dos antepassados, mas é a Júlia que tá preocupada com a herança que ela vai deixar para os filhos. E... Então, a ideia de que nomear é o maior gesto de amor que ela pode fazer por essas crianças, dizer o que aconteceu com ela, dizer quem ela é, porque o que aconteceu com ela é também o que ela é. É justamente evitar que esse trauma se repita no corpo dessas crianças, não necessariamente como um acontecimento, mas como sintoma, como dor. Claro que vai doer sempre, porque é uma dor você saber que a sua mãe foi estuprada. Mas ter um nome, ter a palavra, evita... Evita os fantasmas, eu acho. É. E aí, eu acho que foi... Tá vendo? Me emocionei agora só você falando. Tá vendo? Eu acho que foi aí que me pegou que eu parei o livro e voltou, porque eu acho que isso realmente é muito forte. Pra quem é mãe também, eu acho... Chega de uma maneira pra gente. A gente tem sempre essa preocupação, né? O que eu... Será que... O que eu tô imprimindo? O que do meu sofrimento tá imprimindo na vida do meu filho? Então, acho que foi isso. Pronto, descobri por que que eu parei de ler o livro e depois tive que voltar. Ai, ai, ai. E aí... Tem uma coisa assim... Teve um comentário uma vez que falou assim Ah, eu acho que uma mãe não falaria isso pros filhos. E eu digo, mas eu acho que é o contrário. Eu acho que o gesto de amor é justamente dizer. Não dizer é pior. Então, eu acho que... Porque tá dito. Porque tá dito. Porque aquilo aconteceu. Então, eles sabem. É isso. Aquelas crianças foram geradas ali naquele corpo. Eles receberam isso. Eles receberam essa memória. Foram geradas depois daquela violência ainda por cima. Então, aquilo tá... A mãe deles é essa pessoa, né? Então, não tem como. Não tem como fazer com que não tenha acontecido. Aquilo aconteceu. Então, a partir do momento que aconteceu, pra mim, acho que a escolha da escrita desse livro tem muito a ver com isso também, sabe? Com... Aconteceu. Então, eu preciso falar. Eu não quero esse silêncio. Eu preciso contar essa história. Porque essa história aconteceu. Então, a gente tem que falar sobre ela. Ela aconteceu com a Joana e ela acontece com muitas mulheres todos os dias. O processo de escrita do livro teve algumas particularidades, né? Você, por exemplo, conversou muito com a Joana. Vocês tiveram vários encontros. Ela te contando o que aconteceu. E aí, a partir dessas conversas é que você se libera pra ficcionalizar tudo. É isso, Tatiana? É. Foi exatamente isso. Eu fiz uma espécie de... Fiz entrevistas com ela. Sempre por telefone, na verdade. Porque eu tô aqui em Portugal. E o telefone, o WhatsApp. Às vezes, ela se lembrava de alguma coisa. Me mandava uma mensagem. Ou eu perguntava alguma coisa específica. E isso tudo aconteceu três, quatro... Quatro anos depois do estupro. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de detalhes que ela me passou quatro anos depois. muito mais do que ela tinha me contado na altura. E do que ela tinha contado pra qualquer pessoa. Ela nunca tinha contado aquilo com tantos detalhes. E quatro anos depois... Então, eu pensei... Se ela tá me falando isso quatro anos depois é porque esses detalhes estão aqui presos na garganta dela. Estão na pele dela. Estão saindo pelos poros. É porque ela precisa falar desses detalhes. Então, eu não posso ignorá-los. E aí, isso foi o meu maior desafio depois que as entrevistas acabaram. E que eu fui escrever o romance porque sempre foi muito claro pra mim que seria um romance, que não seria um livro... Um relato em torno do acontecimento. Mas eu levei muito em consideração o fato de que ela tinha me narrado aquilo em detalhes. E que eu não podia ignorar isso. Eu tinha que encarar aqueles detalhes. Eu tinha que trazer os detalhes pro livro. e isso era muito difícil porque é duro, né? É muito duro. Então, eu corria um risco muito grande justamente de assustar o leitor. Eu não queria assustar o leitor. Eu não queria que o leitor deixasse de ler por conta dos detalhes. Eu queria justamente criar empatia. e não não queria que ele ficasse não queria que ele ficasse assustado pelo texto. Eu queria que ele ficasse assustado pelo pelo horror da situação, não pelo texto, né? É. E você consegue. Consegue porque a gente isso, a gente mergulha. É ela contando a vida, ela refletindo sobre o corpo dela, ela refletindo sobre a infância, a adolescência, o casamento, a maternidade, as experiências que ela tem, né? E a isso, o estupro, o estupro ali é um componente importante do livro, mas a gente conhece a Júlia de uma maneira maior, né? Global. E não é linear, né? Teve essa também, essa questão de não ser linear também vai ajudando a gente entrar na história de um outro jeito. Queria que você falasse dessa opção. É que eu acho que tem a ver com o próprio trauma, com a ideia de trauma, com a ideia da memória. Primeiro porque é narrado quatro anos depois, não, cinco anos depois do acontecimento, né? É narrado em 2019 e o estupro foi em 2014. Então, a própria memória vai confundindo a Júlia e o trauma tem essa característica, né? De voltar, mas voltar em fragmentos, voltar em pedaços, num volta inteiro, né? Então, volta um flash aqui, outro flash ali. Então, eu quis trabalhar formalmente, estruturalmente com essa ideia, né? Com os pedaços. E que também tem a ver com a coisa do retrato falado, que ela faz no livro pra poder dar início à investigação. Então, o retrato falado, você também vai fazendo por fragmentos até constituir um todo. Então, essa ideia dos pedaços, assim, né? Uma coisa que vem, depois outra que volta e outra que contradiz, porque a memória, ela se contradiz o tempo todo, né? e essa ideia de uma coisa meio borrada também, né? Porque a ideia da imagem, né? Do homem, do violador, do estuprador, que essa ideia de você conseguir se lembrar, mas ao mesmo tempo quando você quer fixar a imagem, quando você quer segurar a imagem, você não consegue. Quando você quer descrever, você não consegue. que é bem realista isso, né? Porque eu fiz muito esse exercício de tentar descrever um rosto, é muito difícil descrever um rosto, né? Eu te confesso que durante a leitura do livro e essa dificuldade que a Júlia vai apresentando, eu fiquei fazendo esse exercício mesmo, de fechar o olho e tentar descrever alguém é dificílimo. Ao mesmo tempo que ela sabe quem é, né? Claro, é isso. É isso. É isso. E como é que o livro foi recebido pelos leitores? Como as mulheres te deram um retorno a respeito desse livro? Eu tô perguntando das mulheres especificamente porque ele me comoveu muito. Eu acho que ele comove porque eu sou mulher, mas porque eu gosto muito de boa literatura também. Mas eu queria um pouco desse espelho aí que as mulheres, que as suas leitoras acharam. Tem sido muito bem recebido. Eu fico muito contente e emocionada e com a sensação de que bom que o livro tá reverberando. porque eu acho que em diferentes níveis. Nesse primeiro plano assim da questão de ser uma questão que toca todas as mulheres porque todas nós passamos por algum tipo mesmo que seja pequena de violência sexual, né? Mas também eu tenho recebido muito retorno da escrita que é pra mim o que é mais importante porque é o que me deu o mesmo trabalho assim, sabe? Uma coisa das pessoas reconhecerem de acharem que o livro tá muito bem escrito ou isso de dizerem que tinham medo de ler o livro e depois afinal não precisavam ter medo. É um mergulho necessário mas é um mergulho que você tá dando a mão pra gente tá guiado assim é guiado, né? É um mergulho guiado. Ah, que bom porque é um que tem esse impacto mesmo. Ah, pra sua amiga foi bom falar? Acho que foi. Ela disse que foi. É, eu gosto de responder pelos outros. Mas é isso porque o livro tá na rua porque a gente tá falando sobre ele porque você tá dando entrevistas porque o nome dela tá no livro pra ela. Tanto foi bom que ela decidiu uma decisão dela colocar o nome dela, né? A princípio quando eu comecei a fazer o livro não ia ter o nome dela era um romance um romance que baseado em fatos reais mas um assim sem dizer de quem eram aqueles fatos. quando o livro ficou pronto ou quase pronto que ela falou ah, eu queria colocar o meu nome então se ela decidiu isso foi porque foi muito importante pra ela falar senão ela não teria decidido colocar. Claro, claro. Tatiana, muito obrigada pela entrevista foi um prazer falar com você. Obrigada com você, Adriana. Tchau. Tchau. Tchau.